Oi gente, eu sou a Ellen Chagas e eu tô aqui hoje pra fazer um novo vídeo, né, dando feedback aqui do fogão, né, pra quem viu o outro vídeo sabe que eu comprei um fogão daco, supreme, glass titã e eu vim fazer um, dar um feedback pra vocês, é, se ele tá, como que é o cozimento dele, como que ele tá, né, direitinho, eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês aqui no fogão, que eu tô com panela no fogo, eu vou mostrar pra vocês algumas coisas aqui, então pessoal, aqui eu arrumei a hora, eu dei um jeito e consegui arrumar, tá, tá, no horário certinho, são 10h39, aí aqui gente, eu tô com a panela no fogo, eu vou mostrar pra vocês, vou dar o feedback pra vocês daqui, é, do fogão, né, a parte do forno eu vou dar depois, porque eu não fiz nada no forno ainda, nem tenho nada pra fazer agora, então vou falar dessa parte aqui, é, gente, ele tá, tô cozinhando arroz aqui e tô cozinhando feijão aqui, caiu no chão minha panela e quebrou essas duas partezinhas aqui, mas, tá bom, quando der eu vou comprar outra panela, então, é essa panela que eu tô usando, então, ele gente, aqui o fogo, o fogão, vocês vão ver a chama, tá vendo, não tá no máximo aqui, ó, ele não tá ligado no máximo, ele tá ligado aqui, ó, no meio praticamente, por quê? Porque eu tava vendo que tava muito, muito forte mesmo a chama, então eu resolvi botar aqui, então isso significa que a chama é muito forte, isso na boca é pequena, tá, gente, ainda não usei a média e nem a maior lá de trás, tá na boca pequena, então é muito forte mesmo a chama, ó, vou mostrar mais alto, aqui pra vocês, ó, tô aqui pra vocês dar uma olhadinha, ó, aumentei ela, ó, se eu abaixar ela toda vai ficar assim, então eu tô usando ela aqui, ó, então sabe que caso você quiser comprar um fogão desse, você não pode deixar ele no fogo alto, não sei se for cozinhar um feijão, aí você até pode, mas se for cozinhar uma coisa pouca e estiver fazendo outra coisa, você deixa no médio ali, por quê? Porque é muito alta, se caso você estiver fazendo outra coisa, porque nós mulheres, né, dona de casa, a gente vai fazendo um monte de coisa no mesmo tempo, vai botar roupa, vai lá bater, vai, bota comida, olha a criança, essa varra de chão, então a gente não fica parado olhando pra nela, então seria bom botar um fogo mais brando, no meiozinho ali, e então, gente, esse é o vídeo que eu queria, isso que eu queria falar pra vocês, né, esse é o vídeo, e dizer que, outra coisa também, antes de terminar o vídeo, eu queria falar que eu gostei muito, gente, isso aqui não esquenta, ó, olha aqui a minha mão, o fogo tá ligado, essa parte aqui toda, aqui tá um pouquinho quente, mas olha isso aqui, eu achei que ia ficar muito quente, né, porque, não sei, né, esse vidro aqui, né, é um vidro temperado, eu achei que ia esquentar, porque, até porque a gente liga o fogão, fica tudo quente, mas não, tá, muito legal, e outra coisa, você, que aqui nele, que eu reparei tão bem, é que você botou o dedo, fica a marca, tá, gente, então toda hora você tem que limpar o fogão, que ele fica todo marcado, mas, como eu tô fazendo comida agora, eu não vou limpar nada agora, né, quando eu acabar de fazer almoço, pessoal, todo mundo almoçar, aí eu dou aquela limpada no fogão. Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, eu vou fazer um outro vídeo do forno, pra dizer pra vocês se o forno tá legal, e vai ser o próximo vídeo. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, gente, deixa o like, comenta alguma coisa, alguma sugestão que você tem pra me dar aí, de limpeza desse fogão, alguém que tenha já esse fogão, quiser dar uma dica de limpeza também, que isso já ajuda, né, que eu ainda não procurei nada de limpeza pra ele, eu tô passando só o paninho com água mesmo. Até porque ele é novo, acabei, comprei ontem, chegou ontem, e eu tô usando hoje, de manhã. Ontem à noite eu usei só pra esquentar comida, não pra fazer, hoje que eu tô fazendo. Então, é isso. Deixa um comentário aí, alguma sugestão, se vocês quiserem saber mais alguma coisa, se quiser que eu mostre mais outras coisas, você pode falar aí também. E compartilha esse vídeo também nas suas redes sociais, fiquem com Deus, beijocas, tchau, tchau, gente. Tchau, 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 tchau.